Música Realmente é muito difícil, porque as casas são uma colada na outra, uma em cima da outra. Quando pega um, pega dois, pega três, e às vezes a família tem oito pessoas morando numa kitnet. Então fica difícil. E aí entrou a ONG Atitude Social e as outras ONGs locais e as associações de moradores também, ajudando com cesta básica para aquele morador que estava desempregado, que estava sem renda. Fomos fazendo o possível e o impossível. Sei que alguns ficaram também sem receber, não conseguiram. Porque assim, o complexo aqui nós temos 120 mil moradores. Então é muita gente para a gente dar conta. E assim, o governo mesmo, aqui se chegou, não chegou até a mim. Música Se tivéssemos um lugar onde a gente pudesse chegar e fazer o teste, não seria muito melhor? E teria evitado, né? Porque assim, hoje mesmo eu estava falando com a minha filha, cheguei a me emocionar e chorar, porque eu fiquei muito ruim. Fiquei muito ruim. Foram 20 dias muito mal mesmo. E graças a Deus passou, né? Mas como passou, poderia não ter passado. Porque só na igreja onde eu pertenço, a gente perdeu quatro. Quatro pessoas, entendeu? Eu sou a favor do governo Bolsonaro, mas eu sou uma pessoa que eu penso. Eu jamais faria o que no momento ele está dizendo de sairmos, de já se socializar. Não é para isso. Eu acho que assim, temos que ter a certeza, tem que ser aos poucos. Ainda nem se encontrou uma vacina para a gente poder estar seguro de que a gente vai sair e que vai estar realmente tudo bem. Então assim, tem que ser aos poucos. Não é assim no oba-oba como está se falando. Porque é muito fácil falar sem nunca ter sentido na pele. A comunidade sempre tem uma regra e sempre tem uma disciplina. Então nesse momento, nesse momento que estamos atravessando, o tráfico está fazendo um papel importante para essa comunidade. ou seja, a disciplina. As pessoas têm que se manter dentro de casa com as suas famílias, evitar, porque tem pessoas que têm enfermidades, problemas de saúde, tem pessoas que têm problemas de câncer, é portador de doença renal, portador de doenças do fígado, não pode ficar à mercê. De repente, contrair essa bactéria e acabar indo para um hospital que hoje, infelizmente, o índice de contaminação nos hospitais é muito grande. O ex-ministro, o Mandetta, ele falou sobre isso, que o tráfico estava fazendo um papel muito grande nas comunidades do Rio de Janeiro, manter a disciplina, porque as pessoas queriam ficar em bares, aglomerações, e o que acontecia? Acabava contraindo e levando para dentro de casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.